Várias edificações pichadas na região central da cidade nos últimos dias, paredes e muros de estabelecimentos privados e espaços públicos. Entre elas, o muro do Palácio Episcopal, que atualmente funciona como Centro de Educação Infantil Senhor Bom Jesus. Três maiores de idade presos e dois menores apreendidos. Com eles também foi apreendida uma mochila com quatro frascos de tinta spray. A polícia pede para a população, quem tiver imagens dos vandalismos e sempre que perceber algo do gênero que informe a polícia. Os três maiores poderão responder pelos crimes de corrupção de menor e danos ao patrimônio.